O programa a seguir é livre para todos os públicos. E vale muito, muito mais, mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz, estamos começando mais um programa da Igreja Prejudicial Central, o programa Graça e Paz, feito para você, para a sua casa, para a sua família, um programa cujo objetivo é trazer para você, querido, o melhor de Deus, que é a sua palavra, a presença dEle ministrando essa palavra no teu coração. E isso é algo que você recebe na sua vida à medida em que você se prepara, à medida em que você se permite receber a palavra de Deus. Então, querido, que esse programa seja bom para você, que esse programa seja um programa que vai te abençoar, que vai te edificar, que vai motivar e inspirar você. Sempre eu digo isso e sempre esse é o desejo principal da Igreja Prejudicial Central, ao veicular, ao divulgar a palavra de Deus, você e a sua família sendo abençoados agora. E como sempre fazemos, oramos e pedimos a Deus que esse programa seja um programa muito tranquilo, um programa bom para você, que você tenha alegria de assistir, que você seja edificado de alguma maneira através desse programa. Então, se você puder, aonde você estiver agora, querido, feche os seus olhos, quero orar por você, quero interceder pela sua vida, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor e pedindo que esse programa chegue até você como um bálsamo, como água para o sedento, como comida para o faminto, como cobertor para aquele que se sente frio. Que esse programa sirva para você. Vamos orar em nome de Jesus agora? Deus, muito obrigado por aquela pessoa que está assistindo o nosso programa. Muito obrigado, ó Deus, por aquele que parou agora, ou aquele que talvez ainda vá trocar de canal e vai nos encontrar aqui. Que alguma coisa desse programa, Senhor, possa tocar no coração, possa, ó Deus, mover a vida, possa, Senhor, trazer um colorido, ó Deus, para a percepção, possa, Senhor, quem sabe, trazer uma nova dinâmica, ó Deus, ao pensamento, Senhor. Ó Deus, faz assim, abençoa aquela pessoa que está me assistindo agora. Talvez ela tenha um drama familiar, talvez ela tenha uma história, talvez ela tenha uma angústia, talvez ela tenha uma ansiedade instalada no coração dela nesse momento. E eu te peço, Senhor, para que essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza, ela possa se dissipar à luz da Tua Palavra. Ó Deus, muito obrigado por tudo. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe em alguns momentos na sua vida que você passa por lutas, passa por dificuldades, e às vezes você absolutamente não entende o que está acontecendo, por que você está passando por isso, por que você está vivenciando isso. São lutas que você passa, são desertos que você vive, são tempestades que se acercam a você. É verdade que hoje nós vivemos uma teologia, um cristianismo estranho. Logo, nós queremos nos livrar dos problemas. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender que os problemas, que as angústias dessa vida, elas são meios de comunicação do próprio Deus. se José, filho de Jacó, não tivesse passado a tormenta do abandono, se ele não tivesse passado a tormenta da escravidão do Egito, eu não estaria aqui pregando o Evangelho para você hoje. porque foi no meio da tormenta que Deus providenciou a sobrevivência de Jacó e de seus filhos, entre ele e Judá. Se Judá morre naquela fome que houve no deserto, não vinha a sua descendência. Davi está na linhagem de Judá, Jesus está na linhagem de Judá, e se Jesus não tivesse nascido nessa linhagem, ou seja, se a semente prometida lá em Gênesis 3,15 tivesse morrido naquele deserto, nós não estaríamos aqui hoje falando de salvação, falando do amor de Deus. O mundo estaria realmente perdido e sem esperança no pecado. E quando você vê que o sacrifício, a dor, a angústia, o vale, o deserto de José foram meios pelo qual o Senhor, o próprio Deus, estabeleceu para que houvesse salvação no seu povo. E tantos outros exemplos como esse revelam um Deus que se faz presente na minha e na sua vida. Então quando a gente entra nos desertos e nos vales, quando a gente passa pelas tempestades da vida, a gente logo começa a reclamar, murmurar, vai em culto de libertação, pede oração especial, pede milagre urgente, como tem gente que faz milagre urgente, como faz um monte de coisa, e não consegue perceber que às vezes esse cenário criado pelo próprio Deus é um meio de tratar a tua vida, é um meio de dobrar o teu joelho, é um meio de te ensinar o caminho da perseverança, da longa unidade, do amor, da fé, sabe? Porque se eu souber que tem um pastor que tem aqui na igreja, aqui na frente, aqui na esquina, onde quer que seja, que faz um milagre, que opera milagres urgentes, que opera isso, que opera aquilo, eu tiver um problema, eu ir lá, eu não tenho fé em Deus, eu tenho fé no pastor, eu tenho fé em igreja, eu tenho fé em religião, isso é tão diferente do que eu creio na Bíblia, quero trazer para você uma canção agora, que vai trabalhar um pouquinho isso no teu coração, que o Senhor nos leva aonde Ele quer, o Senhor nos leva a desertos, o Senhor nos leva a vales, o Senhor nos coloca no meio da tempestade, para às vezes poder nos ensinar que a sua fidelidade não acabou. Confira essa bela canção do Ministério Zoio e louva o Senhor, e adora o Senhor, prepare o teu coração para a mensagem que virá logo a seguir. Música 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 Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo o meu caminho, me guio por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um fim Que a tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um fim Que a tua fidelidade não acabou Profunda é a profundidade das riquezas Da glória que o céu desceu Em nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar que em Deus eu tenho o meu Pai Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas Na rocha minha casa eu construí E nenhum vento poderá me derrubar Eu encontrei o meu esconderijo debaixo de tuas asas Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um arco-íris Pra me dizer um fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um fim Que a tua fidelidade não acabou Muito bom, né? Vamos a um breve intervalo e já voltamos em um minuto Não saia daí Me espere para meditarmos na palavra do Senhor Graças e paz Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário Para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade No Lar, Doce Lar Predial Primos Administração de imóveis, condomínios e bens Invista na qualidade de vida de quem você ama A Pousado Outono trata com muito carinho e respeito Aqueles que passaram a vida toda cuidando de você Com uma equipe altamente especializada Oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer Em um ambiente acolhedor Cercado pela natureza Pousado Outono O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade A Graça é Paz A Graça é Paz E agora eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor Quero compartilhar com você agora uma palavra ao teu coração E o tema para a nossa meditação hoje é Como saber que você conhece a Jesus? Como saber que se posso afirmar que conheço Jesus? Existe uma maneira de eu saber se eu conheço a Jesus ou não? Então, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele nos ensina uma lição aqui Que nos ajuda a construir referências, padrões para saber Eu conheço Jesus? Então, confira comigo agora a leitura da palavra do Senhor na sua telinha Vai aparecer aí Leia com atenção e perceba que nós temos algumas coisas aqui para falar sobre isso Ok? Vamos lá? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto Se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos É mentiroso E nele não está a verdade Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra Nele, verdadeiramente, tem sido perfeiçoado o amor de Deus Nisto sabemos que estamos nele Aquele que diz que permanece nele Esse deve também andar assim como ele andou Muito bem Você conhece a Jesus? Eu vejo muitas pessoas hoje se dizendo evangélicas Dizendo terem se tornado cristãos Se converteram, entregaram sua vida para Jesus Mas quando você faz uma análise do seu comportamento Da sua história de vida Da sua iniciativa frente aos problemas Parece que ele não conhece bem ao Senhor Jesus Hoje eu quero olhar para a epístola de João E ver o contraste que ele oferece A referência que ele oferece E que nos ajuda, sim, a olhar para a realidade E ver que ser cristão Ser um seguidor de Jesus Depende de alguns pontos Depende de algumas referências Eu posso dizer que eu sou seguidor do que eu quiser Mas são os meus atos e as minhas atitudes Que vão confirmar Que vão corroborar essa verdade Então eu quero compartilhar com você E desafiar você que está em casa A trazer para a sua vida Estes elementos Que estão cravados na palavra de Deus Que são aplicados à igreja Porque quando João escreve a sua primeira epístola Ele está pastoreando a igreja De Éfeso, da Ásia Menor Ele está trazendo a aplicação do Evangelho Para a vida prática da igreja Então as cartas doutrinárias são muito importantes Porque na verdade elas não são apenas um conjunto de regras Mas elas são o meio pelo qual Os apóstolos aplicaram a regra do Evangelho A essência do Evangelho Na vida da igreja local Então olhar para isso aqui Entender como funciona É quase que um manual de instrução para você Que se chama cristão Quando João escreve essa carta Ele estava vivenciando Um problema já na igreja nascente Na igreja do primeiro século Haviam se levantado na igreja do primeiro século Falsos profetas Pessoas pregando um Evangelho diferente Pessoas pregando um Evangelho cheio de inserções Um Evangelho cheio de alterações Um Evangelho cheio de coisas estranhas Ao Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Haviam pessoas ali que diziam Que conheciam Jesus em uma intimidade diferente Que eram profundos conhecedores de Deus e de Cristo E esse grupo infelizmente ainda existe hoje Existem muitas pessoas que gostam de dizer para você Que suas igrejas são mais espirituais Que em suas igrejas existe mais a presença de Deus Olha querido, se você é cristão e está me ouvindo Não existe igreja com mais presença Ou igreja com menos presença de Deus Essa é uma das coisas mais absurdas Que eu já ouvi na minha vida Deus não chega mais ou menos Deus não chega cambaleando numa igreja E chega glorioso Não existe meia presença de Deus Isso é um absurdo Existe o quanto pessoas, indivíduos Permitem Deus agir em suas vidas E Deus pode agir em qualquer lugar Deus não está condicionado ao formato do meu culto Ao formato da minha igreja À condição cultural na qual eu celebro o meu culto Existem pessoas que celebram a Deus com muita alegria E Deus está lá presente Existem pessoas que celebram a Deus com solenidade E Deus está lá absolutamente presente Então pensar e tentar entender Que Deus se manifesta mais ou menos Dependendo do lugar onde você está cultuando Isso é uma heresia profunda Isso é uma falta de entendimento horrenda do Evangelho E você não pode deixar que esse vento de doutrina Sopre na tua mente E nem leve você para esses caminhos Para essas veredas Quando você sai da tua igreja, querido Achando que na outra igreja tem mais Deus Tem mais Espírito Santo Você está botando uma mão numa cumbuca Que você não conhece Sai fora Olha para a Bíblia Deixa a palavra de Deus guiar você Não adianta os moveres emocionarem você Se a palavra não está transformando você É a palavra que transforma Assim João vai fazer a sua apologia Ou seja, a sua defesa do Evangelho aqui Falando para aquela igreja Você conhece Jesus de verdade? Então vamos pensar o seguinte Em primeiro lugar A forma pela qual nós conhecemos a Jesus Está no versículo 3 Diz assim Ora, sabemos que o temos conhecido por isto Se guardamos os seus mandamentos Eu conheço muita gente espiritual Eu conheço muita gente cheia do Espírito Santo Cheio da revelação Cheio de todos os penduricalhos espirituais Que se oferece nesses dias Entretanto Pessoas que não conhecem Absolutamente nada Da palavra de Deus Pessoas que não conhecem Texto Contexto E fazem da sua pregação Um pretexto Para comunicarem a sua verdade A sua própria verdade O seu próprio Evangelho Para se guardar os mandamentos Queridos Você há de convir comigo É necessário uma coisa básica Conhecê-los Quem não conhece Não guarda os mandamentos Amém? Em segundo lugar João aponta aqui para o perigo da contradição Acompanhe comigo Verso 4 Aquele que diz Eu conheço e não guardo seus mandamentos Ele é mentiroso E nele não está a verdade Eu conheço Jesus Eu amo Jesus Eu sou apaixonado por Jesus Jesus é lindo Você já leu a Bíblia, irmão? Não Você não conhece Jesus Você não conhece o Senhor Você sabe qual é a intenção do profeta Em escrever esse livro? Você sabe qual é a intenção Do apóstolo em escrever esse livro? Você sabe o que Jesus estava falando aqui nesse texto? Para quem ele estava falando E por que ele estava falando? Não Então você não conhece, cara Para A pior mentira não é que você conta para os outros A pior mentira É que você conta para você mesmo Se você não conhece a palavra Se você não conhece a revelação da vontade de Deus Você não conhece Jesus não se relaciona com você Como um amiguinho Como um coleguinha Jesus não é o seu anjinho da guarda Que você fala para ele Ah, Jesus, eu te amo Eu amo você E faz Cuida de mim Vai na minha frente Abre o meu caminho Me protege do mal Evidentemente que ele faz isso Evidentemente que o Senhor cuida de você Apesar da sua ignorância Mas você só vai conhecê-lo À medida que você conhecer a palavra de Deus Enquanto você não se der Ao conhecimento da palavra de Deus Você não o conhecerá Isso é palavra de Deus para a sua vida Mais uma vez A necessidade da coerência que João trabalha A coerência entre o que você diz E o que você faz Aquele que não conhece o mandamento Não guarda o mandamento Quem não guarda o mandamento Não conhece a Cristo Mais uma vez a lógica impera Essa contradição pode ser inconsciente Ou seja Cometida por pessoas que Inconscientemente acham que conhecem a Cristo De repente você está me ouvindo aí Você está fazendo parte de uma igreja Você vai no culto Você canta Você levanta a sua mão Você sente o arrepio do Espírito Santo Como algumas pessoas gostam de dizer Cara, mas você não vai no estudo bíblico Você não vai na escola bíblica dominical Você não abre a sua bíblia durante a semana Você fica só de visão Só de revelação Só comendo capim Cara, João está sendo profundamente enfático Ao dizer Se não conhece o mandamento Se não conhece a palavra Não conhece o Senhor da palavra Terceiro lugar O perfil de quem conhece a Cristo Qual o perfil de quem conhece a Cristo? Como é que vive Uma pessoa que conhece a Cristo? Verso 5 Aqui do texto de 1 João Bom, aquele entretanto que guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus Olha O texto aqui diz que você está sendo aperfeiçoado Não diz que você é perfeito Não existe nenhuma pessoa perfeita nesse mundo Não existe nenhuma pessoa sem danos a cometer Não existe nenhuma pessoa sem problemas para tratar Não existe nenhuma pessoa sem pecados para serem perdoados Mas olha Camarada que você não vê nem facho Nem sombra de aperfeiçoamento dele Pessoa que é complicada no trabalho Pessoa que briga com todo mundo Pessoa que é mal-humorada em casa Pessoa que vive mal com todo mundo Que não vive bem com a esposa Que não vive bem com os filhos Que não vive bem com os colegas Que na igreja só cria problema Será? Será? Que essa pessoa tem sido aperfeiçoada em Cristo? Será que essa pessoa conheceu a palavra? Será que essa pessoa Ela Realmente está vivendo isso? O conhecimento de Deus consiste num processo O provérbio vai dizer que a vereda do justo É como a luz da aurora Vai brilhando, vai brilhando Até esse dia perfeito Mas tem crente aí nos dias de hoje Que parece que só vai escurecendo, escurecendo Daqui a pouco vira meia-noite Só piora Tem gente que sai do culto E vem cá brigando com o filho, com a mulher Está doido Tem que dar um Uma calibrada aí Tem que repensar aí O que está acontecendo na sua vida E por fim A prova final Do conhecimento de Cristo Verso 6 diz assim Misto sabemos que estamos nele Aquele que diz Que permanece nele Esse deve andar Assim como ele andou Não apenas Agora Ter alguma coisa Melhorado na sua vida Mas ter Jesus Como uma referência Na sua vida O conhecimento de Cristo Exige de nós Uma demonstração Não apenas Teórica Mas na prática A nossa prática de vida Precisa refletir Cristo Caso contrário Nós não o conhecemos E uma das melhores maneiras De você refletir Cristo Na sua vida Evidentemente você não vai fazer milagre Evidentemente você não vai fazer Uma série de coisas que Cristo fez Evidentemente você não vai agir Como Jesus agiu Mas em essência O que você pode fazer É demonstrar amor Foi o que ele fez melhor E conceder perdão Foi o que ele fez melhor Não julgar o seu próximo Amando e perdoando o seu próximo Meu querido Se você quer uma dica De como seguir a Jesus Faça isso O perdão E o amor São os primeiros passos Para você tentar parecer com Jesus Se a tua fala Não revela julgamento Se a tua fala Não revela acusação Se a tua fala Não revela ressentimento Mas se a tua fala Revela amor Verdadeiro Sincero Mesmo que às vezes Seja confrontando Mesmo que às vezes Seja falando a verdade Porque o amor Ele permanece Ele sobrevive na verdade Quando você faz isso Quando você fala isso Quando você vive isso E quando você perdoa O teu próximo Você se parece com Jesus É porque você conhece Jesus E você Conhece Jesus? Pensa isso Reflita sobre isso E Seja alguém parecido com Jesus Olha Que Deus te abençoe Chegamos ao fim Do nosso programa E eu vou me despedindo De você E desejando a você Uma excelente semana E que a graça E que a paz do Senhor Esteja contigo Em nome de Jesus De coração Irmão Quero te declarar a paz Que vem de Jesus E vale muito, muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz de Cristo É especial Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.